O estelionatário conversa com uma das vítimas e diz ter interesse no produto que viu no site de compra e venda. Pelas fotos ela está bastante bonita, certo? E de fato eu tenho interesse, eu estou à procura de uma moto CB650, porém a minha disponibilidade de tempo para pesquisa é um pouco escassa, mas eu tirei um tempinho agora no período da tarde para estar pesquisando. O que acontece? Eu preciso quanto antes fechar a negociação em uma moto deste modelo, não para mim, mas eu tenho um ex-funcionário a qual eu tenho a dívida pendente com ele e no acordo firmado entre a gente eu posso passar para ele uma moto deste modelo. Acredito que a sua moto sirva para ele, entendeu? E de fato para mim, se a gente fechar num bom preço, me proporciona uma vantagem, uma margem lucrativa maior, em vez de estar acertando com ele de forma que eu passe em espécie, entendeu? Então eu gostaria de saber da sua pessoa qual o menor preço possível que o senhor me consegue fazer a moto à vista. A vítima não sabe, mas ele está tentando vender a moto dele por um preço abaixo do mercado para um cliente que mantém contato em outro estado. Por muito pouco que a negociação não é concretizada. Isso só não aconteceu porque uma das vítimas acabou achando suspeito o jeito que o homem estava conversando. E enquanto isso, a outra vítima ainda tem muitos transtornos, já que veio de Uberlândia até Jatai só para ver a moto que estava sendo vendida no site. O professor que tinha colocado o anúncio real na internet suspeitou da situação e chamou a polícia. Ele procurou por WhatsApp, a linguagem dele, que ele se identificou como um advogado, mas a linguagem estava muito forçada, ele não em momento nenhum expressou vontade de querer aparecer fisicamente, né? Só a negociação entre eu e o funcionário dele, suposto funcionário dele. Então isso foi me despertando, né? Pelo menos quatro pessoas já procuraram a polícia civil denunciando o estelionatário. Em Rio Verde, com as mesmas características, os mesmos modos operandi, tudo da mesma forma, a pessoa teve um prejuízo de R$ 52 mil. Porque esse golpe, normalmente, é o comprador é quem cai. A pessoa que vai comprar o veículo porque ele é seduzido por um anúncio, num desses sites, de um veículo ou de um objeto com valor muito abaixo do valor de mercado. Então, eu acho que ele vai comprar o veículo que ele vai comprar o veículo. Obrigado.